E aí pessoal, começando aqui o unboxing do Blu-Ai Monstruos S.A. Todo mundo já viu esse filme, sinceramente, confessa aí, você já viu. Todo mundo já viu. Esse filme aqui eu vi pela primeira vez quando eu tenho uns DVDs piratas e quando eu era mais novo. E agora finalmente consegui ele em Blu-Ai, ó. Viu legal a capa? Vai, pois é assim. Aqui todos os protagonistas, menos a boa, ela não tá aqui na capa. Ó a lombada, tem mais coisas aqui, aqui do lado. Aqui atrás. Aqui os extras, ó. Tá tudo escrito aqui. E áudio português, inglês. Artes e discos. Temos arte interna. É uma cena do filme, mas a arte interna é bom. Aí, ó. Desfugindo com a Blu fantasiada da prima, sei lá o que, segundo grau dele, acho. É isso, é um vídeo rápido. Veja o menu agora. Deixa o gostei aí, se inscreva no canal se for inscrito. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.